Música Como você já percebeu e viu aqui pelas imagens, a movimentação intensa hoje na EMATES em Txerabubim. Eu vou conversar com o seu Albani Rangel, ele é gerente local e regional da EMATES. Essa movimentação hoje, segunda-feira, seu Albani. Erivelta, aqui nós estamos, na verdade, desde o início de novembro, que a movimentação é essa intensa aqui na EMATES, por conta de renovação de DAP. São muitas DAPs se vencendo diariamente, centenas de DAPs que se vencem aqui diariamente. E as pessoas têm procurado a gente, não só a EMATES, mas o sindicato também, são as duas instituições que emitem DAP. Albani, tiro uma dúvida, que chegou, DAP não paga para renovar ou para fazê-la? De forma alguma. A DAP é um instrumento gratuito, é proibida a cobrança para se emitir uma DAP. Mas, como eu estava falando, diariamente a gente renova aqui, em média, 20, 25 DAPs por dia. E os produtores têm procurado, porque, na verdade, a DAP, hoje, é um documento dos mais importantes para o agricultor familiar. A DAP, eu costumo dizer, é o passaporte para que o agricultor possa acessar todas as políticas públicas estaduais do Estado e do Governo Federal. Sem a DAP, ele jamais consegue acessar, tipo, garantia safra, financiamento bancário do Pronaf, compra de milho da Conab, até, para você ter uma ideia, até a habilitação de motorista, de carro e moto, se o agricultor tiver a DAP, ele tem um abatimento de 80%. Então, tem infinidade, é um leque muito grande de benefícios que a DAP pode trazer para o agricultor. Então, é por isso a razão de o agricultor renovar essas DAP a cada dois anos, porque a validade da DAP são dois anos. Na última semana, a portaria foi lançada, 162 municípios no Estado do Ceará começaram a receber o garantia safra 2020-2021. O garantia safra que tem o agricultor, as prefeituras, o Governo do Estado e o Governo Federal. O município de Xeramubim também começou a receber alguns com dúvidas. Se eu pagar o garantia safra do ano passado agora, eu ainda recebo? Aliado a essa questão da renovação de DAP, nós estamos também empenhados, desde sexta-feira, agora, dia 10, sexta-feira que passou, saiu uma portaria do Governo Federal autorizando o pagamento do garantia safra de 162 municípios do Estado do Ceará. Portanto, só ficaram 20 municípios de fora, dessa primeira lista de pagamento. Aí, então, o Xeramubim está entre os 162, foram autorizados o pagamento de 2.652 pessoas. A lista. Esse pagamento, repito, começou sexta-feira passada, dia 10, e se estende até o dia 23. São 10 dias de pagamento, sempre obedecendo o calendário do Bolsa Família, ou seja, a terminação do número do NIS. Sexta-feira passada foi a terminação 1, hoje está sendo a terminação 2, e assim por diante, até a terminação 0, que será no dia 23, o último dia. Então, na verdade, aqui em Xeramubim, aderiram ao programa, ou seja, pagaram o boleto, em fevereiro desse ano, pagaram o boleto 2.872 pessoas, que efetivamente pagaram o boleto e, portanto, estão aptos a receber o pagamento dos R$ 850. Então, desse total de 2.872 pessoas, vem a autorização de, repito, de 2.652. Ficaram, portanto, 220 pessoas fora dessa folha de pagamento, por conta de alguma pendência no NIS, o NIS vencido. Então, a gente orienta que essas pessoas, essas 220 pessoas que não foram autorizadas o pagamento nessa primeira folha, que está sendo realizada agora, essas pessoas devem procurar a ação social do município, a Secretaria de Ação Social, para atualizar os seus NIS e trazer esse número atualizado para cá, para a EMATES, para a gente inserir no sistema e essa pessoa possa receber nos meses seguintes, janeiro ou fevereiro. E quem não pagou? E quem não pagou, infelizmente, ficou fora, porque o prazo de pagamento, geralmente, é no início do ano. Esse ano teve uma prorrogação do pagamento por conta da pandemia, foi prorrogada até o dia 20 de março. Quem não pagou até o dia 20 de março, infelizmente, ficou fora. Ele significa que ele não aderiu. É a mesma coisa do município não pagar a contrapartida do município. O município que não pagar, ele fica fora do programa Garantia Safra. A mesma coisa acontece com o agricultor. Se ele não pagou, ele fica fora. Aquele ano está perdido para ele. Então, a gente sempre reforça. Se a pessoa não pagar, esse ano mesmo a gente tem informação, porque essa entrega dos boletos é feita pela Secretaria da Agricultura, no início de cada ano. Em torno de 180 pessoas não pagou, certo? Não vieram buscar. Apesar, não vieram buscar o boleto, e então essas pessoas, infelizmente, ficaram fora do Garantia Safra. Não vai receber os R$ 850,00, porque está sendo pago em parcela única, não vai ser fracionada, vai ser todo de uma vez em R$ 850,00 que as pessoas estão recebendo. Muito obrigado. Com as imagens de Ives Riana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.